Olá, pessoal! Eu sou Juliana Rezende, sou professora de matemática e eu trabalho no Belo Horizonte há 16 anos, dando aula em pré-vestibulares. A gente está elaborando um projeto de dicas que vão te ajudar a aumentar a sua nota no Enem. Então, sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e acompanhem tudo de perto, porque eu tenho certeza que a sua nota no Enem vai aumentar. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto